E Lídio Machado, diretor de atendimento do DETRAN em São Paulo. Bom dia, Lídio. Bom dia, bom dia a todos que me escutam, que me assistem. Prazer tê-lo com a gente, muito obrigado pela gentileza aí de nos atender, a o Marcelo também na assessoria aí que sempre gentilmente pauta para a gente as entrevistas aí junto a vários órgãos do Governo do Estado de São Paulo, DETRAN também, e isso foi possível a entrevista com você também, porque ele nos auxiliou e eu agradeço sempre. Mas, afinal de contas, desde quando e até que momento essa prorrogação, essa prorrogação, vamos dizer assim, da renovação está mantida? Até que momento ela estava garantida e prorrogada? Tá, ok, Daércio. Bom, quem teve a sua CNH vencida desde março do ano passado, março 2020, permanece com ela válida, em função da pandemia, apesar do DETRAN ter disponibilizado a possibilidade de você renovar a CNH de forma digital pelo portal DETRAN, pelo portal do Poupa Tempo ou pelo aplicativo do Poupa Tempo. De qualquer forma, em casos em que o cidadão necessite mudar dados cadastrais, ele precisaria comparecer presencialmente. Então, em função disso, quem teve a sua CNH vencida de março 2020 para frente, permaneceu com ela válida, utilizando uma fiscalização sem problema algum. E agora, começamos com o retorno dos prazos. Então, no mês que vem, no mês de dezembro, quem não renovou a sua CNH e teve ela vencida em março 2020 e abril de 2020, deve providenciar a sua renovação. E tem um cronograma, Daércio, extenso justamente para que as pessoas não precisem sair correndo e possam fazer com tranquilidade a sua renovação. Então, por exemplo, quem tem a CNH vencendo agora, no mês de novembro e no mês de dezembro, ele vai poder renovar a sua CNH até 30 de abril do ano que vem, de 2022. Então, esse escalonamento, esse cronograma, é justamente para que o cidadão não tenha dificuldade e possa fazer com tranquilidade. É, o exemplo que você passou é interessante para aqueles cujo vencimento é novembro e dezembro, eles já perceberam e entenderam que terão um prazo alongado até abril. E aqueles outros do ano passado todo, tem esse escalonamento definido já e que possa ser divulgado, Elidio? Sim, sim, sem dúvida. Março e abril, como comentei há pouco, é agora até 30 de dezembro. Março e abril? Depois da sequência. Desculpe, Elidio, só para não haver confusão. Março e abril do ano passado? Março e abril do ano passado. Então, quem teve a carteira vencida nesses dois meses, será quando? Até 30 de dezembro deste ano aqui, né? 2021. Tá. Esses dois meses. Depois? Maio e junho, até 31 de janeiro do ano de janeiro. Olha, maio e junho do ano passado, quem teve a CNH vencida nesses dois meses do ano passado, terão um prazo, desculpe, até 31 de dezembro. 31 de janeiro. Ok. Maio e junho, 31 de janeiro. Ok. Aí, julho e agosto, até 28 de fevereiro. Certo. Setembro e outubro, até 31 de março. Setembro e outubro do ano passado, tem o prazo até... 31 de março do ano que vem. 31 de março do ano que vem. Ok. Isso. Novembro e dezembro, né? O mês que estamos e o mês seguinte, tem até 30 de abril. Do ano que vem, para que seja renovada a CNH. Então, deixa eu me entender bem. Quando você se referia, por exemplo, a março e abril do ano passado, estávamos falando também de março e abril deste ano. Não, 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 Daércio. Importante a sua pergunta. Todo cronograma está empurrado. Então, na verdade, os prazos, eles vão até agosto de 2023. Ah, sim. Justamente para que as pessoas possam ir fazendo a sua renovação sem problema algum. Então, iniciando-se agora no mês de dezembro, você tem lá março e abril, em janeiro, maio e junho, em fevereiro, julho e agosto, e assim sucessivamente. Até novembro e dezembro de 2020, que a pessoa tem até o dia 30 de abril. E aí, janeiro e fevereiro de 2021, quer dizer, daqui a dois meses, a pessoa ainda vai ter até 31 de maio de 2022. E esse cronograma vai se estendendo até agosto de 2023, para que as pessoas consigam fazer, como foram muitos cidadãos, mais ou menos metade do cidadão foi renovando a sua CNH e a outra metade não. Então, hoje, no Estado inteiro, nós temos cerca de 3,3 milhões de cidadãos para renovarem a sua CNH. Afinal de contas, foram aí cerca de 19 meses, mais ou menos, com o prazo suspenso. Então, esse cronograma foi feito justamente com bastante tempo para que o cidadão consiga fazer a sua renovação com tranquilidade. Veja que é um universo grande. O cronograma, estamos falando aqui para o cidadão poder entender de que forma essa dinâmica vai acontecer. Agora, o cidadão que, com tranquilidade, quiser confirmar o prazo para renovar a sua CNH, acessando o portal do Detran, ele tem todo o dado. Ele pode colocar lá que mês venceu e aparece a data que ele tem que renovar, a data limite, ou ele ainda tem o quadro completo ali para visualizar se assim preferir. Era a minha próxima pergunta, porque eu estava aqui pensando. É um pouco complexo isso tudo para se falar numa entrevista. Eu digo, é muito mais fácil você visualizar o caso a caso. Eu ia perguntar exatamente sobre a fonte oficial, que seria o site, enfim, mas muito bom que você já tenha falado, porque era a minha próxima pergunta. Agora, diante disso, a próxima, então, passa a ser a seguinte. Dentro desse calendário, por essas alternâncias todas, por essa preparação, esse calendário, enfim, que vocês prepararam, a estrutura do Detran, também das próprias autoescolas, de todos aqueles que estão nesse processo, elas darão vazão a essa situação represada? Sim, durante todo o período de pandemia, foi utilizado o serviço de forma digital, não só para as PNH, mas outros tantos serviços do Detran, praticamente todos. E o cidadão, ele consegue fazer a renovação do PNH, que é o tema que nós estamos tratando, pelo portal do Detran, pelo portal do Poupatempo, ou pelo aplicativo do Poupatempo. Então, vamos lá. Se ele acessa um desses canais, ele tem a possibilidade de acessar um desses canais, ele inicia o processo, durante o acesso dele, ele vai navegando nas telas, já se agenda para os exames médicos necessários, né? Exame médico, exame psicotécnico, dependendo da categoria do CNH do cidadão, comparece à clínica do perito, faz o exame, ou os exames, né? Dependendo, como eu comentei, da CNH de cada um, ao término, ele faz o pagamento da taxa, e aí ele recebe a sua CNH em casa, ele pode baixar digital, se ele assim quiser, recebe a CNH em casa, sem ter comparecido presencialmente a nenhuma unidade do Poupatempo ou do Detran, apenas nas clínicas médicas. Agora, se o cidadão tiver dificuldade, ou ele tiver alteração de dado cadastral, se ele tem alteração de dado cadastral, ele precisa comparecer a uma unidade para atualizar. Aí sim, ele entra pelo aplicativo do Poupatempo, ou pelo portal do Poupatempo, e se agenda para ser atendido numa unidade do Poupatempo, ou em uma unidade do Detran, caso a cidade onde ele resida não tenha uma unidade do Poupatempo. Eu tenho notado, sabe, Elidio, que dada a paralisação de atividades, de muitas delas durante a pandemia, os consultórios médicos, dependendo da especialidade médica, no setor de fisioterapia, de oftalmologia, setores que ficaram parados até que fossem priorizados os casos de Covid, hoje eles estão, assim, abarrotados de pacientes que, mais seguros, estão fazendo aquilo que era eletivo, aquilo que poderia ser protelado e tal, mas isso tem sobrecarregado muitos setores da medicina. Daí vem a minha pergunta, que é a seguinte, o setor de psicotécnico e mesmo de acuidade visual, esses setores que completam as exigências aí para o sujeito renovar uma carteira de motorista, e que não são coordenados, assim, de forma tão direta pelo Detran, eles também estão em condições de atender a Contento, na sua opinião? Sim, tem, Darcio. Na verdade, os exames médicos e psicotécnicos, né, o médico e o psicólogo, eles estão credenciados ao Detran. Então, quando você vai renovar as PNH, na verdade, você vai a uma clínica que é credenciada e faz exclusivamente esse tipo de atendimento. Existe uma grade que o Detran, junto com a disponibilidade de cada perito, constrói e disponibiliza, inclusive uma grade que segue uma divisão equitativa, né, portanto, essas clínicas, elas estão com os horários, né, disponíveis para que esses cidadãos exclusivamente façam sua renovação, seu exame, né, porque aí o exame não é feito só por causa de renovação, como é sabido, ele é feito também numa primeira habilitação, ele é feito numa situação em que o cidadão vai adicionar uma nova categoria na sua CNH, vai adicionar um exército, atividade remunerada para aquele cidadão que passa profissionalmente a dirigir, né, trabalhando como motorista de aplicativo, de ônibus, de caminhão, enfim. Então, as clínicas, elas são credenciadas exclusivamente para esse tipo de atendimento. Então, esse cronograma que falamos há pouco e que está disponível no portal Detran, ele é extenso justamente para que essa demanda seja absorvida pela capacidade disponível a cada cidadão que, assim, necessita aí de passar por um perito, né. Vamos ver agora o ouvinte, suas perguntas. O Kleber, ele acaba perguntando se essas leis do Detran São Paulo, elas acabam se aplicando nacionalmente no quesito assim, a carteira que venceu esse ano, ela vale nacionalmente para ele poder transitar entre os estados? Eu acho que a pergunta que ele quer fazer também é a seguinte, que eu vou completar dele aí, porque provavelmente pode ser a dúvida de muita gente. Que é a seguinte, essas regras sobre as quais o Elidio está falando, e ele é do Detran São Paulo, então, acho que as pessoas podem, de repente, resistir aqui, mas têm suas habilitações em outras localidades, e talvez queiram saber também de você, Elidio, se, nesse caso, as regras do Detran que você está divulgando são regras nacionais ou estritamente paulistas? É uma excelente pergunta, é uma dúvida totalmente legítima. Os Detrans de cada estado, os 27 Detrans do Brasil, eles operacionalizam de acordo com as regras do CONTRAN ou do SENATRAN. CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, SENATRAN é a Secretaria Nacional de Trânsito, ambos em Brasília, e eles é que determinam, eles deliberam as questões relativas a trânsito. E cada estado faz o operacional para que tudo esteja executado da melhor forma possível. Então, todos os estados tiveram o seu prazo de validade do TNH suspenso, agora cada estado retornou num momento diferente. Então, a pergunta dele é absolutamente legítima, cada estado tem o seu prazo de retorno da CNH, no nosso caso aqui de São Paulo é esse que nós estamos falando, e foi uma deliberação do próprio Conselho Nacional de Trânsito. Então, em qualquer local que ele esteja dirigindo, fora do estado de São Paulo, a sua CNH está dentro da validade, de acordo com o programa que está dentro do portal do Detran, nosso Detran aqui de São Paulo, o www.detran.sp.gov.br, e aí cada estado tem que observar o seu caso. No caso, o que nós estamos falando aqui, é no caso do estado de São Paulo. Certo, mas acho que respondeu agora nessa parte final, o Elidio respondeu, a dúvida também que eu pude entender do ouvinte, que seria essa, quer dizer, se São Paulo me dá essa regra, esses prazos, e até vencerem esses prazos, minha carteira é válida, mas eu viajo muito, vou para um outro estado, que talvez não obedeça essa mesma regra. Se lá, por exemplo, a minha carteira pode ser dada como inválida, por exemplo, enquanto é válida aqui em São Paulo, até o prazo que me foi dado, acho que é isso que ele quis colocar na pergunta, mas nessa parte final da resposta, acho que o Elidio já deixou claro que não terá problemas, né Elidio? Isso, não terá problema algum, o prazo da CNH dele está, desde que ele tenha a CNH vencida de março do ano passado para adiante, obviamente, que é o que estamos tratando aqui, se a CNH venceu em fevereiro de 2020, do ano passado, aí ele está com a CNH atrasada e teria problema em uma fiscalização. A CNH dele venceu em março do ano passado para frente, ele pode renovar até 31 de dezembro, ele está viajando hoje e está em alguma estrada, ou alguma cidade, fora do estado de São Paulo, ele está absolutamente complice, ele está absolutamente dentro da regra e seguindo direitinho a resolução, a deliberação do CONTRAN. A deliberação número 243, que foi essa publicada agora dia 9 de dezembro, pelo CONTRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito, é que traz a guarda, é que abarca a situação dele. Então, ele não terá problema absolutamente nenhum. Ok, mais alguma pergunta? A Vera, ela pergunta, Bom dia, a minha habilitação venceu em junho deste ano, em junho de 2021, quando eu devo renovar? Em junho de 2021, você vai ter até 31 de julho de 2022. Ok? Maravilha. Perfeito. Eu queria, acho que é muito importante agora encerrarmos, o Elidio, que você deixasse de novo aqui os pontos de acesso, tanto do site, como de qualquer outro meio, para o qual as pessoas podem se dirigir, seja virtualmente ou pessoalmente, enfim, para mais algum esclarecimento que seja muito particular da pessoa e tal, e ele queira algum outro esclarecimento. Os contatos de vocês, mais uma vez, por favor, Elidio. Claro. Portal do DETRAN, é o www.detran.sp.gov.br. O portal do Poupa Tempo, o www.poupatempo.sp.gov.br. E o aplicativo que o cidadão pode baixar no seu celular é o Poupa Tempo Digital. Então, acessando lá as lojas, o Google Play, o Play Store, enfim, ele baixa como qualquer outro aplicativo, é um aplicativo do governo do Estado, esses dois portais são do governo do Estado. importante comentar que eventualmente ele pode até ter aí algum outro acesso de internet, mas os acessos oficiais são esses, é o DETRAN.sp.gov.br, SP de São Paulo, Poupa Tempo, sp.gov.br. Tanto para iniciar o processo de renovação sem necessitar comparecer presencialmente, é muito prático, muito rápido, ele só comparece às clínicas credenciadas, como falamos há pouco, para fazer os exames e renovar a sua CNH, ou se ele tiver dificuldade, ou precisar fazer uma alteração cadastral, aí nos acessos do Poupa Tempo, que falei há pouco, o Poupa Tempo.sp.gov.br, para ele acessar via internet, ou o Poupa Tempo Digital, para acessar pelo seu celular, ele pode se agendar e comparecer, tanto ao Poupa Tempo, como à humanidade do DETRAN, se na cidade não tiver humanidade de Poupa Tempo. Ele acessa pelo canal do Poupa Tempo, para se agendar, tanto para Poupa Tempo, ou para a humanidade do DETRAN, e realiza esse serviço de forma organizada, com o horário acertado, sem problema algum. Ok. Nós conversamos aqui com o Ilídio. Ilídio? Ilídio? Ah, o grande médico da seleção. Ah, não, mas aquele era o Lídio Toledo. O doutor Lídio Toledo foi o grande homem da medicina, do esporte, da seleção brasileira, mas aquele era Lídio, né? E o teu é Ilídio. É, exatamente. É, eu não sei porque eu associei, depois eu lembrei, falei, opa, não, não é o mesmo nome, não. E o Lídio Machado, é diretor de atendimento DETRAN, simpaticamente nos atendeu, agora ele vai falar para outras emissoras também, nessas entrevistas seguintes, mas para nós foi suficiente para ilustrarmos aqui os nossos ouvintes e telespectadores da região inteira, espero que vocês tenham aproveitado bem a entrevista, porque muitos, você viu que o universo no estado de São Paulo é bastante grande, de quase 4 milhões de pessoas nessa situação, por isso eu imagino que por aqui, na nossa região também, deva ser muito grande o número deles, acho que a entrevista com isso, então foi muito esclarecedor e importante para os nossos ouvintes. e pelo que agradeço a você, viu, Lídio? Bom dia. Bom dia, Daércio. O DETRAN é que agradece a oportunidade de trazer os esclarecimentos ao cidadão, muito importante sempre esse espaço que vocês nos proporcionam. E dê um abraço aí ao Neto Marcelândia, que é matonense, presídio hoje o DETRAN do estado de São Paulo, e mais uma entidade que congrega, acho que todos os DETRANs, ele está também, pelo que sei, na presidência dessa entidade, que representa os DETRANs dos estados, todos do Brasil, né, e é para nosso orgulho um matonense. Dê a ele um abraço aí, Lídio. Será encaminhado, sem dúvida. Presidente também da AND, Associação Nacional dos DETRANs. Dos DETRANs. Um abraço a você e bom dia. Obrigado, Lídio. Um abração, viu, Marcelo, aí também. Obrigado. 9h24.